Música Superior Tribunal de Justiça define que comerciante tem dever de encaminhar produto defeituoso para assistência técnica. Imagina você comprar um produto e logo depois perceber que ele está quebrado ou com algum defeito. É uma dor de cabeça que nenhum consumidor deseja ter. E foi o que aconteceu com a Beatriz. Eu comprei um daqueles relógios digitais e eu não consigo trocar. Porque eu comprei pelo site de uma loja e essa loja diz que ela só revende o produto para outra loja. Então assim, não consigo trocar e eu já estou achando que eu vou perder o dinheiro. Sabe, assim, o dinheiro que eu paguei eu vou perder. Eu não sei nem o que fazer, porque eu acho que é obrigação deles trocarem um produto que veio com defeito. Quando isso acontece, o Código de Defesa do Consumidor é claro. Toda a cadeia envolvida no fornecimento é responsável pela garantia da qualidade e adequação do produto entregue ao consumidor. Esse foi o entendimento aplicado pela terceira turma do STJ em um caso que discutiu a responsabilização de uma loja sobre o encaminhamento de um produto defeituoso à assistência técnica. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que a empresa Via Varejo deveria ser responsável por encaminhar um produto vendido com defeito para assistência técnica e condenou o estabelecimento a pagar danos patrimoniais aos consumidores e também indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 150 mil. A empresa recorreu da decisão no STJ, sustentando que o Código de Defesa do Consumidor não obriga o comerciante a coletar produtos com defeito e nem a prestar assistência técnica, responsabilidade que seria do fabricante. Além disso, a Via Varejo afirmou que não existem imposições legais de troca de produto com defeitos no prazo de 72 horas após a compra e que a legislação determina a responsabilidade solidária da empresa somente se o produto não for reparado em 30 dias. O relator foi o ministro Moura Ribeiro. Ele lembrou que o STJ tem uma posição firme ao considerar que todos que ajudaram a colocar o produto no mercado, ou seja, fabricante, distribuidor e comerciante, têm responsabilidade quanto à qualidade do produto. Para o ministro, essa responsabilização solidária impõe à empresa o dever de encaminhar produtos com defeito de fabricação para assistência especializada. Para a terceira turma, impedir que o comprador entregue o produto defeituoso ao vendedor significa impor dificuldades ao direito do consumidor. Os ministros consideraram ainda que a responsabilidade nestes casos não está restrita ao prazo de 72 horas após a compra. Ao manter a indenização coletiva em R$ 150 mil, os ministros destacaram que os valores dos danos morais coletivos foram definidos com base na análise de provas e que a revisão em recurso especial só é admitida quando a indenização é irrisória ou exorbitante, o que, segundo os ministros, não foi verificado no caso em análise.